Agora, foi uma outra coisa muito difícil pra mim, porque eu sempre, eu fui criada pra não depender de homem. Essa fala é uma fala muito pesada e é uma fala que cria uma coisa muito ruim entre homem e mulher. Então... Se o pessoal acha que eu, de alguma forma, tipo, tento segmentar homem e mulher, tá totalmente enganado. Eu sempre tive relacionamento, eu falo que um precisa do outro, queira ou não. Um incentiva o outro. Essa é uma frase que... Uma fala infeliz da mãe dela. Que é perigosíssima, né? Tem duas falas infeliz, uma da mãe dela e uma da minha. A da mãe dela é essa aí, a da minha eu já conto. Conta a da tua mãe. Minha mãe é, não criei você pra lavar cueca de homem. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. A da minha mãe é assim, olha só, você precisa... Olha aqui como é contraditório. Você precisa de uma mulher pra cuidar de você. Olha aqui, como que isso aqui vai dar certo, irmão? Possível, possível. Como que esse casamento vai dar certo? Veja bem, da sua mãe e da sua mãe. É isso? Veja como é que isso aqui vai dar certo. Vocês ouviram isso aí, tipo, há 30 anos atrás. Imagina quanto tempo isso não tá... Como que isso vai dar certo? Inconscientemente enraizado na tua cabeça. Como que a gente vai lidar com isso? Como que a minha cabeça... E com outras pessoas à nossa volta. Aí você viu a história que a mulher não cuida da casa. A mulher não cuida de mim. Imagina na minha cabeça. Imagina na cabeça da mãe dele. Você precisa de uma mulher pra cuidar de você. Você precisa de uma mulher pra cuidar de você. Aí eu não tenho uma mulher que cuida de mim. Caramba, foi a melhor coisa do mundo. Porque eu não preciso de uma mulher pra cuidar de mim. Eu cuido de mim. Eu não preciso de uma mulher pra cuidar de mim. E eu precisei de um homem pra cuidar de mim. E eu tive que admitir isso. E doeu pra caramba. Sabe por quê? Porque eu aprendi a ser autossuficiente. Eu achava que era muito foda eu resolver tudo sozinha. Foi enchendo de dor. Foi enchendo de agonia. Eu achava que eu não... Primeiro, veio o relacionamento muito abusivo. Mas quando eu saí dele, é tipo assim... Agora eu não preciso... Eu não preciso de homem pra nada. Eu queria muito um companheiro. Mas eu me admirava muito por fazer tudo sozinha. Trabalhar sozinha. Cuidar do meu filho sozinha. Um fã de ângulos. Cara, que fosse. Que fosse. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu que quando a gente se casou e eu vim pra Santos. O Jao começou a me levar em todos os lugares. Ninguém nunca me levou em lugar nenhum. Eu vou sozinha. Tá. Então, o Jao, ele tinha prazer de me acompanhar e me levar nos lugares. Quando ele podia. Só que eu queria ir sozinha. Então, teve um momento que isso foi sendo um problema. Eu posso ir sozinha. Não precisa ficar me levando. Eu comecei a me sentir dependente. Aí eu comecei a me sentir inferiorizada por isso. Porque eu tinha um homem que fazia questão de me deixar na porta de um lugar. Que eu ia pegar um ônibus. Ou que eu ia chamar um Uber. Ou que eu ia a pé. Eu tinha um homem que fazia questão de, no horário do almoço dele, passar em casa, de moto, me pegar e deixar lá. Ao invés de eu agradecer e de eu aproveitar e de eu ser feliz por causa disso, eu falava, não, eu vou sozinha. E aí, quando chegou o momento em que eu não conseguia mais trabalhar, o meu desespero é, cara, eu preciso trabalhar. Eu preciso me manter. Se amanhã a gente termina. Se amanhã o Jao morre. O que vai ser de mim? Eu não posso. Então, assim, pra mim foi desesperador. E aí foi muito difícil. Foi muita conversa. Foi muito trabalho. Primeiro, pra eu entender que eu ainda trabalhava. E segundo, pra eu entender que tudo bem o Jao cuidar de mim. Existia uma necessidade real. Eu não tinha condições como hoje, por exemplo. Hoje eu sou dependente do Jao pra muitas coisas. Se não fosse do Jao, seria de uma outra pessoa. Seria da minha mãe. Ou de uma outra pessoa designada. Mas hoje eu tenho dependências em função da minha condição que pode ser que um dia eu não tenha mais. Mas hoje eu tenho. E essa pessoa é o Jao. Então, hoje eu dependo de um homem. E você não vê o esforço dele como algo pra te atacar? Ou alguma coisa negativa? Não. Alguma negativa, pelo contrário. Primeiro, eu vi o esforço dele como algo que eu não merecia. Eu vi o esforço dele como tô ferrando a vida do cara. Depois eu olhava pra mim e falava ferrei a minha vida. Tô aqui, dependente. Até eu começar a ver que eu tinha algo que era um privilégio que é um homem que me ama que quer cuidar de mim que tem condição disso que tá fazendo isso pra me poupar pra que eu possa me levantar e me reerguer da melhor forma possível. Então, até eu entender isso eu briguei muito eu me senti muito humilhada pela situação por mim mesma apesar do Jao nunca ter feito nada. Ele falou tudo que a gente quer e ele falava isso junto com a Neuro que me acompanha tudo que a gente quer é que você possa não fazer nada algum dia não ter um compromisso. a gente precisa tirar os compromissos de você. Então, eu consegui um homem que fizesse isso por mim com alegria no coração e tendo isso e ele fez isso por ele porque ele tem isso pra dar. Ele fez essa escolha e ele teve a capacidade de fazer e ele não me cobra nada em troca. Eu é que às vezes fico ai meu Deus mas ele tá assim então eu ainda tô aprendendo mas eu vi que eu recebi um presente uma condição que pouquíssimas pessoas têm então não tem nada de feio e horrível nisso quem dera que mais mulheres pudessem ter essa experiência. Eu quero ser independente financeiramente lógico mas ainda bem que eu tenho Jao pra me ajudar e me apoiar e que eu possa descansar nesse momento que eu preciso. Se um dia ele precisar eu espero que eu tenha condição de fazer o mesmo por ele. Perfeito.